Fala galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem porque hoje, hoje eu vou apresentar pra vocês Aqueles animes onde o protagonista só mostra o seu verdadeiro poder quando ele está salvando aquela pessoa que ele gosta Aquela pessoa que ele ama, aquela pessoa com quem ele se importa, a sua namoradinha, a sua amiga Animes nesse estilo, vai estar a menina lá, coitada, sofrendo com vários tipos de coisa Do nada vai aparecer o protagonista todo bonitão e vai falar assim Dá jogo? Dá jogo? Eu vou te salvar Aí começa a dar as coisas mais erradas ainda na vida da menina, o moleque vai lá Ó, pá, sou todo poderosão, salvo a menina É gente, não é bem assim né Vai ter anime onde o protagonista usa o seu poder pra salvar uma menininha que está cheio de gente caçando ela Vai ter um anime onde o protagonista fica viajando pra várias dimensões diferentes pra poder salvar a sua amada Vai ter anime onde o protagonista vê a sua amada sendo ferida e ele fica boladão Usa um poder muito louco que você nem sabia que existia Resumindo, nessa lista só vai ter anime maneiro Então cara, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no meu canal se você ainda não for inscrito Se inscreve no canal pra gente poder atingir logo um milhão de inscritos E bora começar com esse vídeo O nosso primeiro anime segue a vida de uma herbalista Que costuma se meter no meio da floresta para coletar ervas e fazer remédio para pessoas aleatórias Ela vive a sua vida muito bem fazendo isso E também está muito orgulhosa de ser uma pessoa completamente livre Atualmente todas as pessoas que se comunicam com essa protagonista Ficam de olho no cabelão vermelho dela Certo dia, o príncipe do império acaba chegando à conclusão de que o cabelo dela é algo que ele precisa ter Daí ele manda os seus guardas avisarem para ela Que no dia seguinte ela terá que se tornar amante dele A menina fica muito bolada com isso Daí ela corta os seus lindos cabelos e atravessa a floresta em busca de paz No meio da floresta ela acaba encontrando três pessoas aleatórias Ela faz amizade com essas três pessoas e pá Com o andamento desse anime Uma dessas três pessoas que ela acabou de conhecer Vai acabar sendo envenenado no lugar dessa protagonista Para poder conseguir um antídoto para salvar esse cara Essa menina acaba indo se encontrar com o príncipe que ela fugiu Que ela cortou o cabelo e meteu o pé de onde ela morava Antes que o cara pudesse fazer qualquer coisa com ela O cara de cabelo branco Uma das três pessoas com quem ela fez amizade Brota lá e salva ela E quando ele vai lá e salva ela Ele revela que ele é um príncipe também Revela que ele é super forte e que agora ele vai ser um amigo dela E nada de ruim vai acontecer com ela Mentira, vão acontecer coisas ruins com ela sim Mas tudo que acontecer de ruim para ela Ele vai dar um jeito de resolver o problema Porque ele é um príncipe muito forte e ele está gostando dela E é isso galera Enfim, esse é um anime muito bom que eu recomendo pra caramba Que todos vocês assistam O anime contém um romancezinho muito fofinho Com duas temporadas e uma menina de cabelo vermelho Um cara de cabelo branco Aí, chipo pra caramba O nosso segundo anime segue a vida de uma protagonista conhecida por ter uma aparência fofinha e feroz Essa menina é tão feroz que toda vez que ela sorrir O seu dente canino aparece e mostra pra todo mundo que ela não tá sorrindo Que ela tá com raiva Vale lembrar que essa menina também contém um comportamento muito selvagem Então se você for uma pessoa malvada Ela pode acabar te metendo na porrada Enfim, o objetivo dessa menina é salvar pessoas que estão passando por situações difíceis Logo no primeiro episódio você já vai poder ver ela fazendo isso Ela é bastante forte Mas vai ter momentos que ela não vai conseguir lidar com todo mundo sozinha E o cara que vai salvar ela é um cara muito medroso Que tem medo de tudo Não gosta nem de aparecer direito na merda do anime Mas quando ela tá em perigo ele aparece Mostrando que se for pra salvar a sua amada, mano O cara fica forte pra caramba Tira poder de não sei onde Depois que essa menina vê que esse garoto medroso pode ser útil Ela chama ele pra participar do grupo dela Daí o cara fica com mó medo de participar das lutas lá Mas é só ele ver a menina em perigo Que ele vai lá e dá um jeito de mostrar que ele é forte de verdade Que ele é corajoso Dá tudo de si pra poder salvar a amada É legado? Não, não é Tem que ir atrás mesmo pra poder conseguir o que você quer O nosso terceiro anime se passa em uma cidade Onde várias pessoas conseguem usar poderes sobrenaturais Poderes mágicos Superpoderes Vários tipos de coisas desse estilo O protagonista do anime é um cara que tem uma mão Que pode cancelar qualquer tipo de coisa que for lançada sobre ele Resumindo Qualquer coisa que a mão dele encosta Ela cancela Pode ser sorte Pode ser coisa ruim Pode ser coisa sobrenatural A mão dele cancela Esse protagonista viveu uma vida comum Até que certo dia ele acaba se encontrando com uma menininha Essa menininha começa a viver na casa dele ali escondida Porém essa menina estava sendo perseguida E a galera que estava perseguindo ela Descobre que ela está na casa desse protagonista Resumindo A galera vai lá pegar a menina de volta Mas o protagonista se entromete Ele fala Que isso? Vocês vão levar minha garotinha daqui? Mano Acabei de ganhar aqui Primeira menina que eu tive na minha casa Vocês vão levar de mim? Os caras vão? Então já é Vamos cair na porrada E é basicamente isso que acontece nesse anime Bom, durante a primeira temporada inteira O protagonista vai estar salvando essa menina Essa menina pode até ter um poder especial Que é basicamente Ela tem mais de 100 livros mágicos gravados na sua cabeça E ela pode usar isso para poder derrotar os seus inimigos Mas o protagonista vai lá e derrota todo mundo por ela Enfim, esse é um anime muito bom Que eu recomendo pra caramba Que todos vocês vão lá e assistam O nosso quarto anime se passa em um mundo de fantasia E segue a vida de um protagonista Que deseja mudar o futuro da cidade onde ele nasceu Para poder fazer isso ele precisa de poder E quando eu digo poder Eu estou falando que ele precisa de um exército Ele precisa de ajuda de várias pessoas Para poder conseguir isso Logo no primeiro episódio Esse protagonista acaba arrumando uma maga Para poder ajudar ele nos seus objetivos Depois que ele arruma essa maga A vida dele começa a dar certo O cara derrota um Derrota outro Derrota outro Com o andamento do anime O cara vai ficar com um exército gigantesco E vai chegar um momento Que a galera vai tentar tirar a amada dele, mano E o cara vai ficar boladão E vai mostrar pra todo mundo Ele tá ali pra ser o protagonista do anime Mas ele também tá ali Pra poder salvar a sua amada Enfim, esse é um anime de romance Com fantasia muito bom Que eu recomendo pra caramba Que todos vocês assistam Se você quer ver um anime de guerra Onde o protagonista derrota Todo mundo usando a inteligência É um anime medieval muito bom Eu gosto bastante dele O nosso quinto anime Se passa em um universo Onde vários mundos existem O anime segue a vida De um protagonista Que está trabalhando Na escavação De uma ruína muito misteriosa Certo de o protagonista Estava lá trabalhando de boas Quando de repente A princesa aparece No meio das ruínas Ele tenta falar com essa princesa Mas ela cria asas E começa a voar do nada O protagonista do anime Vê que tem algo de errado Com essa menina E vai lá ajudar ela Depois que ele salva essa menina As memórias dela Acabam ficando espalhadas Por todo o universo Para poder recuperar As memórias dessa menina Esse protagonista Vai ser obrigado A ficar viajando Para vários mundos diferentes E ele só vai conseguir fazer isso Por causa de uma mulher Que ajuda ele Em troca da ajuda Dessa mulher Esse protagonista E outros dois personagens Tiveram que dar aquilo Que eles acham mais importante Para a sua vida Depois que eles dão isso Eles conseguem ficar viajando Para lá Viajando para cá Aleatoriamente E no meio dessas viagens O protagonista Acaba despertando Vários tipos de poderes Acaba se tornando Um cara muito mais forte Do que ele já era antes Tudo isso Para poder salvar a sua amada Para poder trazer As memórias dela de volta E ela deixa de ser um zumbi Que não consegue nem se mover direito O nosso sexto anime Se passa em um mundo de magia E segue a vida De um protagonista Que vai para uma certa escola De magia mágica Para quê? Para poder achar Sua querida e amada irmãzinha A irmã dele desapareceu E ele quer encontrar ela Por que ele quer encontrar ela? Porque ela colocou um selo no poder dele E ele não vai conseguir usar o poder dele por completo Enquanto ele não remover esse selo Digamos que toda vez que ele tente usar o seu poder no máximo Umas correntes aparecem E ele acaba desmaiando Ok, beleza Ele foi para essa escola Para poder achar a sua irmã Mas chegando na escola Ele não encontra a sua irmã de jeito nenhum Daí ele percebe que tem alguma coisa de errada E ele vai ter que usar todo o seu poder Para poder achar a verdadeira localização da sua irmã Então nesse anime O protagonista deseja achar a sua irmã Para poder proteger ela E nesse anime Ele não vai proteger somente ela Ele vai proteger uma menininha de cabelo branco Uma menininha de cabelo vermelho Uma menininha de cabelo azul Vai ter menina de todos os tipos de cabelo diferentes E ele vai proteger todo mundo, sabe por quê? Porque ele é um protagonista clichê de anime Com protagonista overpower Que geral curte assistir Se você ainda não assistiu Você é um herége É isso galera Bora pro último anime? O nosso sétimo e último anime Segue a vida de um protagonista Que do nada recebeu um poder sinistro O anime se passa em uma ilha Onde vários tipos de pessoas Tem poderes sobrenaturais Esse protagonista não tinha nenhum tipo de poder Mas ele acaba ganhando um poder certo dia Com esse poder ele acaba se tornando Um dos vampiros imortais mais fortes que existem Daí pra que ele vai usar esse poder? Ele não vai usar esse poder pra nada Mais uma certa organização Vai mandar uma menina pra ir lá e ficar absorvendo Mais uma certa organização Vai mandar uma menina aí atrás dele E essa menina vai ter que estudar Esse protagonista assim ó Por completo Essa menina acaba se envolvendo em confusões Daí o protagonista vê ela tomando uma surra E ele acaba usando todo o seu poder Pra poder salvar ela Resumindo O cara não iria usar o poder dele né Mas do nada uma menina chega pra ele E fica sem pai Sem pai Sem pai Ele maluco Vou usar meu poder aqui pra salvar essa menina Tô apaixonado Gamei Não só ela Várias outras meninas vão aparecer Vocês sabem que isso acontece Anime japonês Que spawnam a menina de tudo que é lado E o protagonista vai ser obrigado A salvar todas elas Tá ligado? É como se fosse um jogo de romance Com a ação Onde você é o cara OP E as meninas tem que ser salvadas Pra você poder finalizar o jogo Tá ligado? E é isso galera Se você curtiu esse vídeo Não deixa de dar o like Não deixa de se inscrever nesse canal Pra continuar assistindo mais vídeos como esse É sério cara Se inscreve aí Que a gente tem que atingir logo Um milhão de inscritos Se eu não atingir um milhão de inscritos Daqui a 30 dias Eu vou acabar indo pro céu Ou pro inferno Um grande beijo aí pra todos Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui Tchau E até o próximo vídeo que vai sair Sábado vai sair no domingo Domingo vai ter vídeo galera Pode deixar que o Batman vai chegar Com o vídeo domingo pra vocês